Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu tenho uma palavra bacana, fantástica e abençoadora para a sua vida. Acompanhe comigo a leitura no livro de Mateus, no capítulo 2 e no versículo 13. Escuta bem esta palavra. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora lá até que eu te digue, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que diz, do Egito chamei o meu filho. Essa passagem, é uma passagem muito interessante. Jesus havia nascido, e aí Herodes queria vê-lo para matá-lo, mas aí o anjo aparece a José, e ele disse, olha, levanta, vai para o Egito, não fique aqui, porque o menino será procurado e irão matá-lo. E José, ele saiu dali. José fugiu, levando o menino Jesus, para ele não ser morto, para ele não ser assassinado. O que é que eu quero dizer para você nessa palavra? Muitas pessoas, às vezes, ele fala, não, eu tenho promessa de Deus e daqui eu não saio. E daqui eu não vou sair, porque Deus prometeu que eu vou receber minha bênção aqui, e é aqui que eu vou ficar. E muitas vezes, amigo, Deus está te dando um sinal para você sair de onde está, porque onde você está, você não vai se dar bem. E muitas pessoas acham, não, Deus é comigo, Deus é na minha vida, e é aqui que eu vou vencer, e é aqui que eu vou ficar. E Deus está mostrando para ele que ele precisa sair. Meu querido, Jesus era o Filho de Deus, promessa, prometido, mas José não questionou. José, ele era para dizer, não, Jesus é o Filho de Deus, ué. Se ele é Filho de Deus, por que é que eu tenho que fugir? José era para bater o pé e dizer para o anjo, ou para Deus, que estava falando com ele naquele momento, ele era para dizer, eu não vou sair daqui, já que esse menino é Filho de Deus, é o próprio Deus, por que é que eu tenho que sair da minha comodidade? Eu não vou sair. Mas não, José, ele sai, ele pega Maria e ele sai dali, porque ele sabia que se ficasse, a promessa seria morta, a promessa seria assassinada, e ele sai em obediência. Meu querido, de repente, onde você está, foi prometido uma bênção para você, mas não quer dizer que essa bênção vai ser dada aí. De repente, Deus te prometeu abençoar a sua vida grandissimamente, Deus prometeu fazer de você um grande homem, uma grande mulher, Deus prometeu para você grandes coisas, mas onde você está não comporta o que Deus tem para fazer na sua vida, e por isso você precisa sair. E Deus, ele quer que você saia, sem questionar. Deus, ele tem grandes coisas para você, mas você precisa analisar que onde você está vivendo hoje, não é adequado para a bênção, para os sonhos que você tem. José estava ali sonhando, José sonhava, grandes sonhos para ele, mas a terra de Canaã ainda era pequena para os sonhos de José. José tinha que sair dali, e Deus criou uma situação para tirar José de Canaã, e Deus fez aquele recoliço, José foi vendido, foi levado para o Egito, porque no Egito havia espaço para o José crescer, no Egito havia espaço para os sonhos de José se concretizar. E aí que está a diferença, amigo. Deus, ele quer te levar em locais para fazer com que os teus sonhos cresçam. De repente, você já teve até oportunidade, já teve convites a ir em determinado lugar, mas você não foi por subjugar o local a qual você estava sendo convidado. Ah, não, eu não vou ali porque ali não me pertence. Eu não vou lá porque lá é contra os meus preceitos. Eu não vou ali porque ali é contra as minhas doutrinas. Eu não vou ali porque ali é contra os meus ensinamentos, é contra a minha cultura. Meu amigo, o Egito era contra a cultura de José. O Egito era contra os ensinamentos de José. O Egito era contra tudo aquilo que representava José. Mas Deus levou José à força para o Egito, para que ele fosse engrandecido dentro daquela terra. Meu amigo, você já deve ter tido convites grandes, mas você não foi por subjugar o local para qual você estava sendo convidado. E aí não tem como Deus te abençoar, meu amigo. Muitas vezes as nossas bênçãos, elas vêm de lugares e de pessoas que nós menos esperamos. E quando nós vemos a bênção está chegando. A sua ainda não te chegou, porque você está subjugando o mandato de Deus, a direção de Deus para a sua vida. Meu amigo, José, ele recebeu a ordem de saída ali. E ele pegou Maria e o bebê e ele deu fora. Ele saiu. E aí a criança pôde crescer. Aí quando Jesus tomou a idade, varonil, a idade adulta, aí ele apareceu, ele voltou. Ele voltou para ele mostrar quem ele era. Voltou para mostrar o poder. Meu amigo, não importa onde você está sendo convidado. Não importa para onde você tem que ir. Vá, porque Deus está te direcionando para você tomar posse das suas bênçãos. Para você tomar posse da sua vitória. Vá, porque Deus vai te abençoar grandemente. Deus, ele é contigo. Deus foi com José. Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus. Porque era um lugar mínimo, um lugar pequeno. E Abraão saiu sem questionar. E quem foi Abraão, meu amigo? Não precisa de eu falar de Abraão aqui nesse vídeo, porque você já sabe do tamanho do poder de Abraão. Então, não espera mais nada. Sai agora. Se você está vendo que onde você está é pequeno para os teus sonhos, é pequeno para as tuas realizações, meu amigo e minha amiga, então saia daí. Porque Deus, ele tem grandes coisas para você. O que Deus tem prometido para você é muito grande. Então, meu amigo, não espere. Agora, se você não sair daí, não culpe a Deus pela vida mesquinha que você vai levar. Se você não obedecer o chamado, não culpe a Deus pela vida medíocre que você vai levar. Não culpe a Deus, porque Deus está te convidando a sair. Deus está te convidando a tomar outros rumos. Deus está te chamando. Saia daí. Saia, porque eu quero te abençoar. Aí você está me perguntando, mas para onde eu vou? Aí também. Eu não sou um GPS para te direcionar. Para onde você tem que ir? Isso aí, meu amigo, é você com Deus. É a sua intimidade para com Deus. Eu tenho absoluta certeza que Deus, ele já te direcionou, ele já usou pessoas para convidá-lo a ir para determinados locais, a ir para determinadas cidades, determinados países e determinados lugares muito diferentes. E você não foi, porque você está subjugando. Você está julgando os locais para onde você foi convidado. Aí é difícil Deus te abençoar. Porque você não acredita que Deus possa estar contigo em qualquer lugar desse mundo. Você acha que Deus está com você só onde você está. E aí, você limita Deus. Deus, ele está em todos os lugares deste mundo. Então, meu amigo, para onde você vai? Isso pouco importa, porque Deus está contigo lá. Essa é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.